Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje começaremos o lixamento do Opalão 1983, tá? Ó, já é umas... que horas que tem agora? É... 10 para as 10, já lixei aqui na 320, tá? Eu escolhi começar pela 320, não pela 220, porque é pra dar menos, tipo assim, dar mais trabalho no lixamento. Mas dá menos trabalho pra tirar os riscos, entendeu? Porque a 320 tem menos granulação que a 220, ó. Porta-mala, todo lixado já, na 320, beleza? Aí eu vou... já vou partir pro teto. Eu vou fazer porta-mala, teto e capô. Vou fazer toda a parte de cima dele primeiro. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue hoje terminar a parte de cima completa. Aí amanhã vamos pra lateral. Vamos tirar todas as imperfeições. Na hora que tiver tudo lixadinho, entre porta, tudo na 320, a gente corre pra 400. Beleza? Agora não adianta ter pressa. O negócio é paciência, porque a preparação é a parte principal da reforma, da restauração do seu carro, entendeu? Toda quanto é a imperfeição que você deixar aqui, na pintura vai aparecer. Igual ali, ó. Fio de 147. Acabou de ser da funilaria, já veio pra cá. Então, vamos fazer certinho, ó. Pra ficar filé. Beleza? Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada lá na A10. Ó. Uma super tenda. Armarmos uma tenda aqui pro Márcio não pegar sol. E ele já tá desse lado aqui, ó. Para-lama. Depois do para-lama, a porta. E o teto. Aí, fechou. Fechou. Vou tirar esse para-brisa aqui. É, hein, Márcio? Antes de lixar aí entre o para-brisa, nós vamos tirar ele, tá? Porque essa borracha aí, eu acho que vai dar de aproveitar. É, eu deixei ele também. É, eu não comi a borracha, né? Eu comi a borracha de trás. É. Né, Bruta? Aí, no final, vamos passar uma lixinha nele, todinha nela. E o Ash Prime. Pronto. Já tá pronto pra usar. É, ué. É. Aí, par da manhã já foi pra conta. Já o primeiro round. São porta-mala. Teto. Ah, de tarde. A gente vem. Pro capu. Vamos lá ver a 10. Traz aí, pô. Pra bater na 10 o ar. Ó, tenda. Tenda improvisada. Rapaz, o pouquinho daí é moderno. É, guri. É. Quase, mano. Porta e teto. Porta e teto. E aí, os vincos, né? É. E os vincos da frente aí, ó. Isso aí. Vamos almoçar, porque senão a gente não descansa. Vamos descansar, porque é pedreira, rapaz. Pedreira. Vamos que vamos. O Tarna tá aqui de novo, na pegada. Rapaz, finalizando o dia aqui, ó. Ó o que temos aqui. Um amigo meu trouxe o carro dele aí pra soldar um buraco no assoalho. Já desmontei, já soldei, já montei de novo. Ó, coube aqui, rapaz. O ninho. Só teve pra fazer uma mil manobras aqui, mas coube. Então fica assim. Quinta-feira. Tamo aqui no lixamento do Prime. Lixei só pela manhã. Na tarde não deu pra mexer, porque choveu. E aqui molha tudo. Ó. Já consegui lixar teto. E lixar tampa do porta-mala. Aí deixa eu lixar ele todinho na 320. Aí vou vir corrigindo a massinha Kombi Fili. E 400, 600 é tinta. Aí uns cinco dias aí. Não é pinta o bicho. Márcio já tá se despedindo já, né Márcio? Já. Amanhã é o último dia, né? É o último dia. É. Aqui é assim, é pra por causa de férias. Aqui descansa carregando pedra, rapaz. Quase pronto. Quase pronto. Terminar a porta e o teto. Ah, guri. Há 10 horas, ó. Se ficar pra trás, nós vamos ter que ir. Não, não fica não. Não fica não. Vai tá louco. Amanhã você pega essa zoada sua o dia inteiro aí. Termina esse teto aí, certeza. Né, Bruto? É barulho, guri. Maquininha boa, rapaz. Troquei o carvão dela. Esse dia ela parou. Troquei o carvãozinho dela e voltou já. Tá filé. Mas é isso aí. Né, Bruto? Agora vamos... Tirar o Uno daqui. Ó, ficou mais fácil pra sair. Eu limpei aqui. Ah, aí sim. Pô, cuidado com o pé de amora. Não, pô. Pé de amora. Ah. Vou comprar uma enxada, velho. Todo dia eu vou carpir um metro. Né? Todo dia eu vou carpir um metro. Não adianta não ficar pagando gente pra limpar. Aí o povo fala, ah, joga veneno. Aí a Bruta come e mata e morre. Dá um trem nela aí. E aí as... Né? Aí eu quero plantar umas... Umas árvores que dá fruta. Aí não tem como que vai jogar veneno. Ó, tem amora ali. Tem acerola ali, acerola lá. Acerola sua tem que rodar ela. Tem, não sei. Ela não cresce, né? Vamos lá. Vamos tirar o Uno pra fora. Vamos ver se eu consigo tirar... Tá filmando já. Tá filmando já. Se eu consigo tirar o Uno daqui. Ah. É agora. Aqui pode vir retinho. Pode vir reto. É agora. Sai daí, Bruta. Saiu. Saiu até doce. Ei. Já foi, menino. Já foi, velho. Que dói, rapaz. Que dói. Né, Bruta? Sem vergonha. Vixe, Maria. Freio de mão aí é bom, hein? Freio de mão sem freio. Anda dois metros ainda. Tá igual o da Caramã, pô. Não sei ele, ele ainda continua andando. É isso aí. Continuamos aqui no lixamento do Opala 83. Ó. Saca a qualidade. Liso. Agora aqui você não pode ter pressa, ó. Fecha o olho, sente, vê se tem algum furinho. Reto, 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 reto. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Porque aqui tem a emenda original. Que é de chumbo. Vem aqui assim, ó. Ó. Pra não ficar em perfeição. E ele tá a saia e blusa, ó. Aqui tá os tacos. Rígido, de borracha, de chinelo. Taco grande. E o tapetinho. Ó. Agora tem que pegar uma lixinha, ó. Passar aqui. Agora eu vou fazer essa faixa aqui, ó. Só essa faixa. Terminou. Vamos começar a descer. E assim vai. Beleza? Tá saindo o Opala. Aqui eu acho que vamos ter que passar uma massinha aqui, ó. Na preparação. O preparador, acho que não viu isso aqui. Vamos ter que passar uma massinha de nada aqui. Tá um pouquinho... O resto tá filé. E assim o Opalão 83 vai saindo. Beleza? O momento que dá mais detalhe é agora. Porque eu tô nivelando a peça. Dessa lixa pra frente, é só tirar a ranhura da outra lixa, entendeu? Só tirar o cisco da lixa anterior. Agora que é o alinhamento. Vai ficar bom. Terei que mais uns 5 dias... Ele saia. Tá? Uns 5 dias aí a gente já consegue pintar ele. E ele tem que sair daqui, porque tem que trazer aqueles dois pra lá, ó. Fito 147 e o Opala. Hoje é o último dia do março aí também. Sexta-feira. Sextou. Sextou. Porta quase pronta. Falta só o beirado da janela aí. Não sei se você vai tirar. Se vai deixar. Vou. Vamos tirar. Vamos tirar agora já. Pegar. E aí nós parte pro teto. Uhum. Ih, o problema é que a chave tá tudo dentro do Córdoba, velho. Córdoba, ele tá estragado lá na frente de casa. Ele não sabe se é... Se é bomba de combustível. Ou você é modo. Ou você é modo. Mas já que é bomba, eu tirei os... Os canos dele lá de combustível. Bati a partida, não foi nada. Era pra ir, né? O modo que manda informação pra bomba ali funcionar também. É os dois, né? É, tudo eletrônico, né, cara? Esperando o Claudivão ir lá. Por isso que eu não gosto de carro, velho. Pois é. Esperando o Claudivão ir lá, porque pra mexer no motor dele... Eu fui 5 dias na casa dele à noite. Não responde, nem me responde. Falei, é, beleza pintar. Vem comigo, meu parceiro. Vamos que vamos. É isso aí, ó. Tá ficando bom, né, Márcio? Oxe. Tá ficando bom. Devagarinho, devagarinho, você vai... Vai pegando mais prática. Ah, com certeza. E eu vou aprendendo só de olhar. É, ué. Se você tivesse mais tempo aí, você já pegava nele, né? Ia ser rapidão. Pra aprender, ué. Vai fazendo, vai aprendendo. Escola que não falta. Tem esse, tem aquele. Tem um monte. Tem a 10. Tem a 10. Tem a 10. Prime. E aí, por aí, é pra rodar. É, ela é pra rodar. Eu acho que eu vou fazer a interna dela. A interna dela eu vou fazer. Fazer o estofado do jeito que eu quero, certinho. Ficou bom rodar. É. Por fora fica estilo Hatt. É, ué. Hatt é... Vamos lá. Vamos mexer, rapaziada. Bom, no vídeo de hoje é isso aí. Ó. Parte traseira aqui já toda lixada, tá? Voltei a mandar a 220. Porque a 320, ela é mais fina, né? Então, ela... Ela tem muito trabalho pra tirar a primeira granulação. Então, é melhor mandar a 220 mesmo. Manda a 220. Aí vem 320, 400, 600. Só tirando as imperfeições. Beleza? Tá indo, rapaziada. Ó, teto. Eu creio que hoje eu termino de passar... Essa lixa 220 nele. Aí eu vou limpar ela inteirinho. Eu vou vir corrigindo com a... Com a massinha combi-filha já. E já venho na 320. Hoje é sexta. Acho que é amanhã. Até o final do dia eu já tenha terminado de lixar ele inteirinho. Aí pronto pra pintura. Segunda-feira. Aí o Bruno tem que trazer a tinta, né? Segunda-feira nós já pintamos ele. Terça-feira pode ir buscar. Né, Márcio? Aí o Márcio... O Márcio não vai estar mais aí, ó? O Márcio vai estar trabalhando. Aí vem sábado. Vai dar graças a Deus. Vai voltar a andar de carro no ar-condicionado. Isso que é vida. É, né? É. Vai ficar um dia inteiro lá pra você ver o corre. Né, Brutão? É. Mas é bom quando é muito corrido. Que na hora que você pisca, já acabou o dia. Acabou o dia. Não é? É, mas é bom, cara. Serviço corrido assim é bom demais. Mas é isso aí, rapaziada. O Paulo é 83. Vamos que vamos. A 10 também. A tarde eu vou trazer a chave de fenda que tá lá em casa. Pra tirar esses vidros dela. E vamos que até o final da tarde tem chão. Sextou. Não se esqueça. Participe do nosso sorteio, tá? É... O nosso sorteio, rapaziada, ele tem um fundamento, tá bom? Milhares de pessoas fazem sorteio na internet, tá? Tem canais aí que faziam conteúdo. Hoje nem faz mais conteúdo. Só pra viver de sorteio, tá? O nosso canal aqui, desde 2014, nunca deixamos de fazer conteúdo, tá? É um entretenimento, né, cara? É um entretenimento gratuito pra você. Se trabalha o dia inteiro, quer chegar em casa, assistir um vídeo, tá lá. Quer tirar uma dúvida do carro antigo, tá lá, entendeu? Sempre estive aqui. Nunca você viu eu chegando aqui e falar... Que não vai dar, que não tem tempo. Eu tenho empresa, jovem. O Márcio veio a correria aí, ó. Entre, né? Ele fica aqui, eu saio correndo. Se dia, quem acompanhou o Instagram, né? Eu dormi. Eu dormi na frente de uma empresa que ficou um caminhão lá que... É perigoso roubar o molde do farol. E de lá já vim pra cá. Correria, rapaziada. Então... Correria. Aquele negócio. O sorteio é pra ajudar. E você não quer ajudar... Continua assistindo o vídeo. Mas se você quer ajudar... Que a próxima obra, ó... Vamos concretizar... Isso aqui, entendeu? Se o sorteio não vingar... Vou arrumar outra maneira. Vamos pegar carro pra arrumar. Vamos reformar. Mas não é, vai fazer. Nem que seja a última coisa que eu faça. Eu vou terminar sua oficina aqui. Né, né, Márcio? Mas termina. Mas termina. Termina. E é isso aí. Beleza? Lembrando que o cadete e o frete é grátis pra todo o Brasil. Tá? E tem o Opala também. Ah, William. 40 caro. Beleza. Opala é 12. 12 reais você pode levar um Opala 1970 pra sua casa. Eu não tenho mais lugar pros carros, cara. Eu preciso... Preciso entregar esses carros aí. Entendeu? Esse aqui mesmo. A semana que vem ele já tem que ir embora. Esse aqui, ó, se brincar, se hoje eu conseguir terminar logo esse lixamento aqui. Já vou pintar esse motor. Já vamos dar um jeito de soldar o... O agregado dele aí. Colocou o motor também, irmão? Tchau. É só por roda e dali da elétrica pra frente. Não é mais comigo, entendeu? Eu vou só... Orientar o pessoal, ó. Elétrica. Agora é... É mecânica. Agora é tapeçaria. Montagem. Entendeu? Mas já elimina o espaço aí. O nosso amigo lá, Zé Afrizinho. Ele vem pra cá. Fechou? Então é isso aí. Curta e compartilha, rapaziada. Vamos descer pro almoço. Já vou deixar esse vídeo pronto lá pra postar. E... Acompanha aí a nossa saga na nossa oficina. E vamos que vamos, hein? Ó. Depois desse opala pronto, vai ter novidade, hein? Vamos lá. Vamos terminar o bichão primeiro, ó. Tá ficando bom. Ó. Zero. Zero bala. Acompanha aí... Acompanha aí... Obrigado.